Olá gente, vinda! Quero esperar novamente a mais um vídeo. Só que o vídeo de hoje vai ser dedicado inteiramente a exercícios. Você que já sonha algum tipo de corpo planificado, eu não digo nada porque uma coisa não é da vida. Para quem quer ser magra, é magra, 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 mas para ter um corpo saudável. Primeiramente, exercício e dieta não é luxo. Exercício e dieta podem ser vistos como um passo, um caminho para ter uma vida mais saudável, um corpo mais saudável e mais duradoura. Pessoal, eu sei que muitas mulheres estão com aquela variguinha planificada, aquela variguinha linda, aquela variguinha fina e às vezes dizem ah, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo porque eu não tenho tempo para ir ao ginásio, não tenho tempo para fazer exercício. Mentira, pessoal! Não é preciso ir ao ginásio para ter um corpo saudável, planificado e fazer exercícios. Podemos fazer exercícios no conforto da nossa casa. Hoje estou aqui para pedir meias para vos mostrar aqui, em nossa casa, em um cantinho de nossa casa, podemos tirar 15, 10 minutos para fazer alguns exercícios que nos poderão ajudar a ter um corpo como desejamos, um corpo desejado por nós, dependendo do nosso peso, da nossa estrutura física. Por isso, eu vou vos trazer hoje 5 exercícios para que vos ajudarão e que me venham também, ajudando-me a tonificar meu abdome e minha barriga, a secar e a chapar a barriga e a estritar a cintura. Sem mais conversa, vamos já nos dar os exercícios. São só 5 passos que vocês irão repetir 3 vezes e farão em cada passo e depois vão fazer os exercícios. Vamos explicar quantas vezes poderão fazer cada um deles e quantas repetições serão feitas para cada um deles. Mas antes disso, já vamos já pedir a você que não se subscreveu no meu canal, para ir lá abaixo, lá embaixo. É só clicar aí, subscrever, colocar um like se você gostou do vídeo. E pessoal, partilha os vídeos para que haja mais pessoas a ver, que é para aumentar a nossa família, que tem vindo a crecheira. Tem vindo a crecheira e espero e desejo, espero e desejo que venha crecheira muito mais, para que venhamos assim uma família enorme, enorme pessoal. Bom, fico já a andar com mais um beijinho, que é uma vez que eu sigo. E vou pedir a vossa colaboração, com mais uma vez, subscrevam-o ao canal, partilhem os vídeos. Fiquem comigo, vá lá, fazer o exercício. O primeiro exercício que vamos fazer hoje, será o lago abdominal. O lago abdominal que é um dos exercícios mais praticados para o objetivo de secar a barriga e chapar. Secar, chapar e estritar a cintura. Como sempre, não se esqueçam muito, uma toalha e uma garafa d'água. A água é essencial e imprescindida no lago dos exercícios e para ter uma vida saudável. Bora lá. Abdominal. Vamos fazer, será feito. Será que paramos 20 abdominais numa série de três. E vocês vão fazer assim. Primeiramente, temos que espremer a barriga, como se estivéssemos a aguentar o xixi. Como digo-vos sempre, as costas coladas no chão, a mão na nuca e a cabeça reta e os olhos sempre para o teto. Então, sem levantar os pés, vamos fazer. Um. 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 Uma perna, nesse caso vou erguer a perna esquerda e o cotovelo direito na nuca. A barriga está sendo contraída e vocês vão cruzar o abdominal com o cruzamento do cotovelo com a perna. 20 vezes para cada perna. Trocamos por um lado e será a mesma coisa. 20 vezes para cada lado, numa série de 3. Já comecei a suar pessoal. Isso cansa e faz suar. É sinal de que estamos a queimar de caloria. O terceiro exercício que vamos fazer será erguer a perna, as duas pernas, nesse caso, e vamos fazer o seguinte. A barriga, como sempre, contraída. Vamos aguentar o xixi e vamos esticar uma perna de cada vez. Vamos aguentar. Vamos aguentar. São 20 vezes uma série de 3. Agora, o quarto exercício que vamos jogar é a prancha. A prancha, que pode ser feita de várias formas. Para você que tem mais experiência e que aguenta mais a prancha, pode fazê-la deste jeito. Este exercício pode ser feito de duas ou mais formas. Pode ser feito com o cotidiano no chão. Não é? Um. Assim. Para o maior conforto, eu prefiro fazer assim. Assim. E você vai manter a plena reta. Abdominal contraído. O que deve custa falar, tem a ver que é muito café. Abdominal contraído. E vai erguer uma perna para cruzar com o braço. Um. 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 Isto também 20 vezes para cada lado. Uma série de 3. E vamos ao quinto e ao outro exercício. Como podem ver, eu já estou ofegante, cansadíssima, aí já começa a soar e já só fiz uma série para cada um deles. O quinto e o último exercício é o exercício que eu mais gosto de fazer. Isto porque eu, além de eu levar uma agulha, eu além de ajudar com o homem, para não ficar a barriga e estreitar a cintura, as mãos também a trabalhar o glúteo e as pernas. Vamos ver muita água. Ou agachamento. Agachamento, elevação, fazer 20 agachamentos, com as pernas abertas, da nuca da perna, que é para trabalhá-las nessa zona interior das coxas e danificá-las. Agora vamos trabalhar com o retorno, mas o nosso objetivo hoje é trabalhar a barriga e o abdominal, ok? Bora lá. Mão atrás da nuca, temos aberta, os pés para fora, barriga contraída e vamos. Pessoal, mantenha a coluna sempre reta e é como se estivéssemos a sentar num banco e a levantar. Coluna sempre reta. São 20 abdominais. Desculpa. Então, são 5 exercícios que vocês fazem. Como podem ver, já só fiz uma sessão de cada um deles. Já estou super cansada, super afirante e já estou a transpirar. São 5 exercícios que vocês podem fazer em vossa casa. Tiram em 15 minutos ou 10 do vosso dia para fazer isso. Que são o abdominal, é o cruzamento das pernas, é a prancha ou o descimento, é a pressão das pernas. E vocês, vocês verão o resultado passado um tempo. Agora, vou vos dar uma coisinha. Eu vou criar uma estratégia. Em cada vídeo que eu fizer, vou vos dar uma dica. Uma frase de inspiração e uma dica pela curiosidade. Você sabia que o nosso cérebro leva 20 minutos a reconhecer que estamos cheios? Pois é. Quando você acaba de comer, você diz, ah, eu não estou cheia, acho que não chegou. Não, é o teu cérebro que ainda não descobriu, ainda não reconheceu o que você acabou de comer. Neste semana eu vou vos dar uma dica então. Quando você acaba a sua sopinha antes do almoço, espera 20 minutos para depois comer o prato principal. E vocês verão que já estarão mais cheios do que pensavam. Pois é, é uma curiosidade. Pensem nisso. Eu vou ficar por aqui. É um vídeo muito curtinho, só uma das minhas dicas para o nosso dia a dia. Vou ficar por aqui. Deixar o meu agradecimento. E peço a vossa colaboração na descrição, com o nosso like. Os nossos comentários e sugestões. Pessoal, fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um enorme agradecimento para todos os que já se subscreveram no canal. Quem tem apoio muito com as nossas sugestões e comentários. Fico por aqui. Até a próxima semana. Beijos desta grande família. Bora fazer fitness. Bora fazer fitness. Tchau. Tchau.